Cauana, rapidinho, como é que ficou essa questão da Universidade Estadual de Londrina? A greve vai acontecer, não vai? Muito boa noite, Cauana. Boa noite, Serginho. Boa noite a todos. Olha, por enquanto, os alunos da UEL podem ficar tranquilos que não vai ter greve por enquanto. Isso porque os professores deram um novo prazo para que o governo do Estado envie até o dia 12 de setembro a contraproposta do plano de cargos, carreiras e salários. A gente tem acompanhado aqui, eu já falei, vou reforçar. O motivo dessa greve, a UEL já entrou em greve este ano, é a defasagem salarial da categoria que acumulou aí nos últimos sete anos já 42% e também porque a categoria não tem um diálogo com o governo do Estado. Então agora os professores vão aguardar até o dia 12 de setembro o envio dessa contraproposta pelo governador Ratinho Júnior para que no dia 18 de setembro, uma segunda-feira, daqui a duas semanas, seja realizada uma nova assembleia e aí sim vai ser discutido o novo indicativo da greve ou não. Tudo vai depender do que acontecer no dia 12. Caso o governo não envie essa contraproposta ou caso envie e não agrade a categoria, pode sim ter uma nova greve na Universidade Estadual de Londrina, Serginho.